Alô gente, aqui quem fala é Jereba e hoje apresento aqui para vocês a minha primeira parceria com o Capinã, que se chama Te Esperei, um samba que a gente fez no tempo das diretas e eu canto aí com a Bete Carvalho e o Fábio. Um grande abraço. Te Esperei 24 horas ou mais de cada dia que eu vivi, te esperei mais de sete dias por semana sem um só dia te trair, te esperei, te esperei 24 horas ou mais de cada dia que eu vivi. Te Esperei mais de sete dias por semana sem um só dia te trair, te esperei mais de nove meses sem poder parir, te esperei, te esperei mais de doze vezes, doze meses e te esperava até um novo século surgir, te esperei vinte marços e mais fevereiros, eu te esperei. Espero ainda nos campos, nos mares e nas avenidas, nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, te esperei, te esperei. Nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, Te Esperei 24 horas ou mais de cada dia que eu vivi, te esperei mais de sete dias por semana sem um só dia. Nesse novo janeiro, quero te trair, te esperei, te esperei mais de nove meses sem poder parir, te esperei. Te esperei mais de doze vezes, doze meses e te esperava até um novo século surgir, te esperei. Vinte marços e mais de doze vezes, doze meses e te esperei. Te esperei e espero ainda nos campos, nos mares e nas avenidas, nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, Te esperei. Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, eu te esperei. Te esperei e espero ainda nos campos, nos mares e nas avenidas, nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, Te esperei. Te esperei 24 horas ou mais de cada dia que eu vivi, te esperei mais de sete dias por semana sem um só dia, te trair, te esperei. Te esperei e vinte marços e rodas ou mais de cada dia que eu vivi, te esperei mais de sete dias por semana sem um só dia, te esperei. Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, doze meses e te esperava até o novo século surgir, te esperei. Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, eu te esperei. Te esperei e espero ainda nos campos, nos mares e nas avenidas, nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, Nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, Nesse novo janeiro, quero te dar boas-vindas, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Te esperei e vinte marços e mais de doze vezes, Legenda por Sônia Ruberti